Você vai aprender a preparar um risoto de carne suína com tamarindo. Ficou curioso também? Fiquei, como é que é essa combinação? Carne suína, tamarindo o que é, né? Azedinho, né? Vamos acompanhar com a Lorena Gomes. A gente sabe que a culinária une amigos, une a família ao redor da mesa, e casais também. Foi a gastronomia que acabou juntando a Patrícia Ribeiro e o Daniel Dressler. Ele de São Paulo, ela daqui de Goiás, e acabaram unindo aí o amor pela gastronomia e unindo os corações também, né Patrícia? Verdade, foi através da gastronomia que a gente se conheceu e através da gastronomia que a gente está vivendo juntos. Gente, esse prato hoje é um risoto com carne de porco e tamarindo. Eu confesso que eu estou bem curiosa para saber, porque eu adoro tamarindo, eu gosto do suco. Acho que eu nunca tinha comido ele no risoto. Vou experimentar hoje, porque é bom mesmo, né? A gente testou, a gente gostou, né? Vamos ver aí quais são os ingredientes que a gente precisa para esse prato. 200 gramas de arroz arbóreo, meia cebola pequena cortada, uma colher e meia de sopa de manteiga de leite, 100 ml de vinho branco, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de polpa de tamarindo, 100 gramas de queijo parmesão ralado, sal e pimenta a gosto. Para a carne, 2 bistecas suínas temperadas a gosto e uma cebola média para caramelizar com açúcar mascavo. Ingredientes anotados, por onde a gente começa? Pela cebola caramelizada. Aí, como ela leva um determinado tempo, ela precisa pegar e começar por ela. E na sequência vai o risoto. Então vamos lá. O que a gente faz? Faz só um bom fiozinho de muito pouco azeite, só para dar um... começar mesmo ela soltar o açúcar da própria cebola. E vocês caramelizam com açúcar mascavo, né? Sim. Já fica um pouquinho mais doce, isso por conta do... do tamarindo, né? Aí coloca, mas se quiser só com a cebola, possível também. Essa cebola, ela vai com a carne suína? Vai. Vai com a cebola... É, por cima da carne suína, no caso. A cebola já está aí dourada um pouco, aí você vai colocar agora o açúcar, Daniel. Isso, o açúcar mascavo. Tá. Ela dá um sabor e dá um gosto mais adocicado na cebola. Pode ser outro açúcar? Pode, pode ser o açúcar normal, sem problema nenhum. Por que vocês escolheram o mascavo? É que ele tem um sabor mais caramelado, entendeu? Lembra mais o gosto da cana-de-açúcar. Pouco tempo depois ali, a cebola já ficou pronta, a gente deixou ali agora reservada e vamos para o arroz. Tem um detalhe importante para esse arroz que o Daniel, ele usa um caldo de legumes. Esse caldo de legumes, você vai ver aí, é bem simples. Meia cenoura cortada, meia cebola picadinha ali, né? Um talo de salsão. Correto. Azeite ali um pouquinho para dar uma temperada e água, que vai ser água, que vai ser usada no arroz. Exato. O risoto, ele precisa desse caldo para dar um sabor. Ela tem uma base, entendeu? Que você... O risoto, apesar de ser simples, ele precisa ser extremamente aromático. Então... É isso que vai fazer a diferença. Isso, isso. Exatamente. Então vamos lá, Daniel. por onde a gente começa agora. Vamos lá. Vamos começar primeiramente com uma colher de azeite. Meia colher de manteiga. Só para começar a base do risoto. Na sequência, cebola. E aí a gente vai colocar o arroz arbóreo. Agora, vou colocar o vinho branco. O vinho branco serve para liberar o amido dela, sabe? Ela fica bem cremosa, bem delicada. Aqui entra outro detalhe também, que o arroz de risoto, ele é mais duro. Aí fica o ponto do arroz ao gosto da dona da casa. Isso. Porque não é... Como, assim, como... Que... Nós que servimos no restaurante, geralmente a gente se serve ele al dente. Al dente, exatamente. Ele fica um arroz um pouquinho mais durinho, né? Não fica aquele arroz mole. Exatamente. Não vira uma papa também, né, Daniel? Exato. E aí você deixou ele pegar um pouquinho do sabor do vinho, da cebola, com a mistura do azeite e da manteiga, e colocou aí umas duas conchas, três conchas aí de água um pouquinho. Isso. Do caldo. Do caldo. Para ele pegar e cozinhar nisso aí. E vai sempre mexendo, sempre acompanhando, né? Sempre. Porque se ele grudar, ele vai pegar e você vai ter que começar tudo de novo. E aí ele tem o perigo de queimar. Enquanto o risoto está cozinhando, coloque sal e pimenta a gosto. A Patrícia assumiu a missão. Enquanto o Daniel foi fazer a carne. Numa frigideira, coloque azeite e a bisteca temperada. O casal já trocou aqui de novo, que fica um tentando ajudar aqui o outro. O risoto já está bom, né, Daniel? Já está no ponto. Agora vamos colocar o tamarindo. Tá. Geralmente, o que vai dar o sabor do risoto vai no final. E agora chegou o ponto. A pessoa pode usar polpa, eu digo aquela polpa comprada mesmo, já comercializada, ou fazer a própria polpa, que é o que você faz e fica muito bem. Agora, a gente vai chegar no ponto de finalizar o risoto. Eu indico, assim, que desliguem o fogo, coloquem a manteiga e imediatamente o queijo. E vai ter que mexer, senão ela vai pegar e vai talhar, porque como o queijo tem uma quantidade de gordura, ela vai talhar, ela não pode talhar. Pronto. Esse ponto que ele tem que ficar, ele não pode esparramar no prato. Ele tem que pegar, quando você monta, ele tem que ficar firme e ele não pode pegar e parecer uma sopa. Chegou a hora daquele momento delicioso, do melhor momento do prato feito, a hora que a gente vai experimentar. Esse prato reúne tudo que eu gosto aqui. Cebola caramelizada, carne de porco, risoto, tamarindo também. Agora, eu nunca tinha comido todos juntos. Vamos experimentar. Aquele momento maravilhoso, eles vão ficar ali só olhando enquanto eu experimento. Eu vou logo no risoto, né, porque é onde tem o tamarindo e é onde eu estou aqui curiosa para saber como é que fica a harmonia desses sabores aqui todos juntos. Vamos lá, então. Hum! Não dá para sentir tanto o gosto dele. O que eu achei interessante é que o tamarindo, ele é usado e a cebola caramelizada vem justamente porque você sente que ele é mais... aquele sabor azedo, né, do tamarindo e aí a cebola caramelizada, né, Patrícia, chega para quebrar. Quebrar um pouco do azedo do tamarindo. É verdade. Então, gente, vou ficar aqui. A necessidade do tamarindo é a gosto, né? A gente colocou não tanto, mas quem quiser bem azedo pode colocar um pouco mais. Eu achei que está no ponto. Delicioso. E aí a gente mistura aqui um pouquinho, ó, com a cebola caramelizada, que é uma delícia. E aí fica aquela explosão de sabores. Eu vou falando e vou ficando com água na boca. Hum! Casamento perfeito, gente. Igual o Daniel e a Patrícia aqui, que juntos se uniram aí para fazer novos sabores e trazer uma delícia dessas aqui. Espero que vocês experimentem em casa, também façam, para vocês saberem que delícia. Como é bom você misturar o azedo com o doce, fica uma delícia. Um, deu água na boca, né? Parece que ficou bom. Agora, se tem um prato que eu nunca acertei ele, é o tal do risoto. Esse aí, meu amigo, não funciona, não consegui fazer ainda. E olha que eu gosto de cozinha, viu? O ponto do risoto ou fica mole demais ou fica duro demais. Mas eu vou treinar e gostei dessa dica aí, da tamarindo com carne suína. Realmente, deve ficar muito gostoso.